Aqui no gogó, Marta Pique Free Fire Palmeando a barca, de cima da laje Dinheiro e mulher, nós tem a vontade Pode ir com o gerente, pra apoiar a atividade Vai jogar xeré, capos pit de verdade Nós é sem sentimento, puto e sem saudade Vai jogar xeré, capos pit de verdade Nós é sem sentimento, puto e sem saudade Aqui na Bélgica, Marta Pique Free Fire Aqui na Bélgica, Marta Pique Free Fire Vai jogar xeré, capos pit de verdade Vem da xeré, capos pit de verdade Vem da xeré, capos pit de raça, vem Vem da xeré, capos pit de raça, vem Vem da xeré, capos pit de raça, é pirocada, pirocada Na xeré, capa, daná É pirocada, pirocada, na xeré, capa, daná Esse é meu mano Rodrigo Santos, da moral Vem da xeré, capos pit de raça, é pirocada, pirocada Vem da xeré, capos pit de raça, é pirocada, pirocada, pirocada Aqui no gogó, Marta Pique Free Fire Aí nós gostamos, eles curtam, eles fofiam, eles gostam E a Bélgica, Marta Pique Free Fire Já me roubamos, trouxe Rodrigo Santos, gosta Vem da xeré, capos pit de raça, vai jogar xeré, capos pit de verdade Nós é sem sentimento, puto e sem saudade Aqui na Bélgica, tapique Free Fire Vem da xeré, capos pit de raça, vem Vem da xeré, capos pit de raça, é pirocada, pirocada, pirocada Vem da xeré, capos pit da xeré, capos pit de raça, é pirocada